Hoje, 25 de abril, quarto domingo da Páscoa, domingo do bom pastor. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós alegremos-nos e nele exultemos. E assim iniciamos mais um programa, o Salmo do dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 117, 118, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz, O quarto domingo da Páscoa, também conhecido como o domingo do bom pastor, porque o evangelho é retirado do evangelho de João, capítulo 10, aonde apresenta essa figura belíssima, a figura do bom pastor, que é uma figura que é carregada de um simbolismo e um fundamento bíblico, desde o Antigo Testamento, que Deus se refere ao seu povo como sendo o pastor do povo e o povo as suas ovelhas. Agora, é o próprio Jesus que vai dizer, Eu sou o bom pastor. E nós vamos ver isso no evangelho de hoje, do quarto domingo, quando Jesus diz, Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece, eu conheço o pai, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então, são duas características fortes que são apresentadas do pastor, nesses poucos versículos que nós lemos do evangelho de hoje. Primeiro, o conhecimento mútuo entre o pastor e as ovelhas. O pastor conhece as ovelhas e as ovelhas reconhecem a voz do pastor. E depois Jesus aponta qual é o sinal maior, qual é a maior marca, a maior característica, poderíamos dizer assim, do bom pastor. Dar a vida por suas ovelhas. Até porque nós sabemos que o pastor faz muitas coisas pelas suas ovelhas. Ele cuida, ele protege dos ataques do lobo, protege de todo e qualquer intempéria que possa, pôr em risco a vida das ovelhas. Ele leva a ovelha para o pasto para alimentar, ele leva a ovelha para as fontes das águas, para que as ovelhas possam saciar a sua sede. Ele cura as ovelhas feridas. E ele busca as ovelhas que se perdem. Mas o maior sinal desse bom pastor, desse belo pastor, desse verdadeiro pastor, é que ele dará a vida por nós. Por isso que o salmista de hoje vai dizer é melhor buscar refúgio no Senhor, do que pôr no ser humano a nossa esperança. Isso não é um discurso, vamos dizer assim, negativista contra o ser humano, como se a gente tivesse uma desconfiança, doentia, não confiando em ninguém. Não é desta forma. É porque todo ser humano é limitado. Como nós mesmos somos limitados. E em nada nem ninguém nesta vida podemos repousar a nossa confiança, colocar o peso da nossa existência sobre ele. Mesmo as pessoas mais maravilhosas da nossa vida, que pai, mãe, esposo, esposa, filhos, irmãos, amigos, mesmo as pessoas melhores que possamos ter na nossa convivência. Nós não podemos colocar o peso da nossa existência, porque ele também é uma criatura limitada no tempo e no espaço, com as suas fraquezas e debilidades próprias. Só o Senhor é o bom pastor, que deu a vida para nos salvar, e é isso que nós celebramos nesse período pascal. Nós estamos no quarto domingo da Páscoa, o que é que nós celebramos nesses 50 dias pascais? A paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua morte, nós sabemos quanto ele nos ama. Pela sua ressurreição, nós sabemos quanto ele é poderoso. E assim podemos colocar a nossa confiança nele. E assim, nesse domingo do bom pastor, renovemos a nossa confiança em Deus. Não deixemos que o nosso coração coloque a confiança em nenhuma pessoa, em nenhuma coisa, em nada neste mundo. Porque todas elas, em um momento ou outro, vai nos, vamos dizer assim, eu não gostaria nem de usar a imagem negativa que vai falhar conosco. é que não vai ter a força e o poder suficiente para sustentar a nossa existência. Por isso, coloquemos a nossa confiança no bom pastor, o único que pode saciar a nossa sede de beleza, bondade, verdade e felicidade, que existe no coração. O bom. E assim concluímos, mais uma vez, rezando o Salmo 117, 118, a primeira estrofe que diz, dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Amém.